Boa tarde! Hoje é terça-feira, é a nossa aulinha de matemática. Muito bem! Vamos começar a nossa aulinha agradecendo, fazendo a nossa oração. Vamos lá! Cinco dedos nesta mão, cinco dedos nesta aqui. Vamos fechar as nossas mãos para fazer a oração. Boa tarde, meu Deus querido! Nossa aulinha vai começar. Queremos que venha conosco ficar. Deus está em toda parte, tudo está bebê, tudo vê, vê, vê. Ele está em mim, está em você, ele faz você crescer, crescer. Vamos cantar a música do sapo? Eu fui passar, eu fui passar na pontezinha. Meu sapatinho, meu sapatinho caiu dos pés. Os peixinhos, os peixinhos reclamaram. Mas que catinga, que catinga de chulé. Foi você, Alexi? Não? E você, Alana? Também não. E dia também? Não, tem chulé. Hoje, na nossa aulinha de matemática, vamos ver dois números diferentes. Certo? Muito bem. A semana passada, nós vimos o numeral 6 e 7. Hoje, Tia vai apresentar a vocês o numeral 8 e o numeral 9. O numeral 8 e o numeral 9. Vamos contar? Vamos lá. Tia trouxe, ó, o baldinho cheio de lápis. Tia vai jogar. Vamos ver qual o número que Tia vai abrir aqui, ó. Deixa eu ver. Quantos lápis, Tia, querem que vocês vão contar? O numeral 9. Vamos tirar 9 lápis? Vamos lá. De cores diferentes, tá certo? Pode ser igual, mas também pode ser diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É mais um? Não. Vamos contar de novo? Deixa eu ver se Tia pegou certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 lápis. Vou deixar aqui no meu número 9. E agora eu tenho o numeral 8. Numeral 8. Vamos lá. Tia vai tirar também 8 lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. 8 lápis. Vamos contar novamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Eu tenho aqui meus 8 lápis. Gostaram? Então, tia quer que vocês vão agora nos seus cadernos que estão aí em casa. Coloque 8 bolinhas de um lado e vamos praticar a escrita. Vamos fazer o numeral 8. E botar 8 bolinhas, tá certo? Do outro lado, vocês colocam o numeral 9. Muito bem. Depois que colocou o numeral 9, vamos desenhar também 9 bolinhas e mostrar lá no zap. Tia agora vai fazer a chamadinha. Vamos fazer a chamadinha do dia para ver quem está acompanhando aqui, tia? Não deixa a tia sozinha, não. Alana, Alex Bernardo, Bernardo, Eric, Gustavo, Miguel, Pedro, Samuel, Sofia, Maria Eduarda Patrício. Muito bem. Assim termina a nossa aulinha. Até a próxima e até amanhã. Beijo!